Olha só a cagada que esse cara fez ao montar esse PC Gamer Top das Galáxias O cara que deve ter gastado aqui, velho, sério Uns 12 mil reais pra montar esse PC Só que ele fez uma cagadinha E aí os jogos dele não tão rodando legal Cara, vocês tem ideias aqui, ó? Horizon 9 7950X3D Simplesmente um dos melhores processadores que existem no mercado Basicamente o melhor processador pra rodar jogos E o cara fez uma cagada E você que entende um pouquinho de PC Já deve ter percebido alguma coisa diferente aí Eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês então O que esse cara fez de errado Gastando muito, muita grana nesse PC Vou mostrar as configurações desse PC pra vocês nos detalhes Vocês vão entender a cagada que o cara fez Nossa, que absurdo, cara O cara queria montar um computador de 12, 15 mil reais Pra jogar LOL, cara Pra jogar LOL, pra jogar Valorant Não, o cara quer jogar um game pesado Só que ele não roda O processador deles não tá rodando, cara Que absurdo Tem 64 GB de memória DDR5 É, vocês vão ver isso aqui Vocês vão ver isso aqui Então deixa aquele likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho E vamos logo entender Por que esse PC top das galáxias Não tá rodando os games que o cara quer Vocês vão entender o absurdo, cara Então mostrando aqui pra vocês O PCzão top O gabinetezinho top Tudo com RGB, né Os fãs da Ryzen Mode e tal Watercooler, né Mostrando aqui o topzinha do PC Olha só a placa-mãe desse computador, galera É o Atuf Game X670 AirPlay Uma placa-mãe que aceita qualquer processador Tanto de Ryzen 7000, Ryzen 9000 Aceita tudo, galera É uma placa-mãe muito, muito top Placa muito top de linha Vocês viram ali o SSD do cara O SSD ultra velocidade Já fiz até os testes aqui O SSD 2TB Com 7300 MB de velocidade de leitura E 6600 de gravação Olha só Olha só Esse aqui é o modelo Um Western Digital Black SN850X Cara, muito, muito top Fontezinha Fontezinha nem tem nenhum o que falar, né Uma MS-MAC 850W 80 Plus Gold Tem aqui, galera Olha só Olha só Nossa aqui Nossa CPU-Z pra vocês 64 GB de memória RAM Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Ryzen 9000 7950X 3D É o que tem aqui de baixo 7950X 3D, cara Que processador top Olha só Olha só O clock que está batendo Mais de 5, mano O processador tem simplesmente 128 Acho que minhas contas Estão erradas 128 MB de cache 16 cores 32 threads Processador topzera Topzera Mas vou mostrar pra vocês a cagada aqui, pessoal Mas Olha só, cara A cagada está aqui, ó O cara colocou o IGTX 950 nela Na configuração top O que o cara estava pensando, velho? O que o cara estava pensando Colocando o IGTX 950? Olha isso Não tem nem conector adicional de energia Nessa placa de vídeo, ó Meu Essa placa de vídeo não roda nada, cara O cara vai rodar Valorant com muito EFS, obviamente Por conta do processador Porque o processador tem um cache absurdo É um processador feito pra games Feito pra games Mas essa placa de vídeo aqui Mano Ah, pra combar que esse processador aqui Tinha que ser, sei lá Uma RTX 4070 Super 4080 4090 Esse PC leva 4090 liso Leva qualquer placa de vídeo existente Tranquilamente, né? Vou estressar aqui o processador Inclusive, eu já vou colocar pra ver uns testes aqui, ó Pra ver a pontuação desse processador Olha isso, galera 14.600 pontos no multithread Vamos ver o single thread? É só esperar um pouquinho pra eu ver o single thread desse processador Cara, 740 pontos no single thread É realmente um absurdo esse processador Então, pessoal O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que falar pro cliente Se ele quer rodagem ou pesada Nesse aqui, né? Vai ter que Meu, vai ter que trocar essa placa de vídeo O cara vai ter que dar talvez uns 4 conto Numa placa de vídeo E os 4, 5 conto Pra ter uma placa de vídeo equilibrada Com esse processador Equilibrada não, né? Vai sobrar processador pra cara Meu, o cara vai colocar uma 4090 Vai sobrar processador Mas vai ser o jeito O cara vai ter que colocar pelo menos Pra ficar legal ali Pelo menos uma 4070 Até aí, super Que tá aí uns 4, 500 5 mil reais Mais ou menos, né? O que o cara vai querer fazer Mas tá aí a cagada que o cara fez Montou um PC top das galáxias Quem colocou? Uma GTX 950 Isso aí tava Sei lá, cara Não sei o que esse cara arrumou Mas, enfim, né? Doideira, né, galera? Então é isso aí Espero que vocês estão gostando do vídeo Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E os links dos meus grupos de ofertas E redes sociais Vão estar aqui na descrição Até a próxima Tchau 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 Tchau